Você recebeu encorajamento? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Realmente Deus é encorajador. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, nos deixou esta palavra espetacular. Abre aspas. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês e, então, vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças a Deus em sua bondade, porque respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Meus amigos e meus irmãos, obrigado por curtirem e compartilhar. Grande abraço a todos vocês.